Fala rapaziada do vlog, Tony Gardner, seja bem vindo mais a esse vídeo aí Pessoal, nesse vídeo aí eu vou mostrar pra vocês o perigo que tem a gente andar nos corredores dos carros Muitos motoqueiros, entregadores de moto, de bike, andam nos corredores de carro Quando o congestionamento está parado, a gente costuma cortar caminho pelos corredores dos carros Nesse vídeo aí eu vou mostrar pra vocês aí o perigo que tem de a gente andar nesses corredores, beleza? Então se inscreva no canal, compartilha e não se esqueça também de deixar o seu like aí, show de bola Então fique com o vídeo e tamo junto É isso aí rapaziada, começando mais esse vídeo pra vocês aí Vou mostrar pra vocês aí, no caso de corredor, o perigo do corredor, nesse vídeo aí Olha só, no caso aqui, se fosse uma moto aí, você correria risco Muita gente anda aí no corredor né, mas os riscos são muito grandes cara Por exemplo aqui ó, qualquer momento aí, um cara, ó aqui o anjo aqui tá quase fechando Entendeu? Então o risco aí é muito grande de você cair O cara quase encostando na traseira do outro carro ali Entendeu? Então aqui ó, olha só Você tá andando aqui Mas o cara não tem paciência, já tá buzinando ali atrás já Não tem paciência, eu tô na minha reta Passo por cima, entendeu? Entendeu? Aqui ó, aqui ficou mais estreito Ó Viu? Aí ó, um buraco aqui no meio Entendeu aí ó, aqui ó, já travou já Aqui ó Aqui já travou aqui ó Entendeu? Ó Travou ali Dá pra passar Ó O cara com a bag ali, ali atrás Ele quis passar Ele quis passar Mas travou o ônibus ali Entendeu? Ó É muito perigoso você andar no corredor Cara Já vou pra cá Já vou pra cá Já vou pra cá Porque não vai dar meu bem pra eu ir por ali Ó Já vou pra Vou passar por cima da calçada aqui, né? Pra adiantar No caso é bike, né? Bike pode Cada meio de moto faz Às vezes a gente cortar caminho Cortar Esse é o Perigo maior do que você andar na reta Entendeu? É muito perigoso você cortar caminho Ali tá aberto Tá mexendo o celular ali Ó Motorista Motorista Carona Tudo no celular ali Naquele carro preto ali Entendeu? Agora eu vou jogar pra cá Não sei se esse doido vai jogar Aí Esse cara vai jogar pra cá também Rapaziada, esse vídeo aí eu tô mostrando pra vocês aí Os perigos que tem em você andar no corredor Ó Aqui já tem passageiro descendo o ônibus ali Ó Né? Tem cara que não sabe andar Anda que nem um doido desesperado Ó A van ali Né? Então tem que ter muita cautela Aqui já passou Ó O movimento do corredor já passou Entendeu? Aí eu imagino você, ó Corredor Olha, olha, olha Viu? Vocês viram o perigo aí? O cara abriu a porta do nada mesmo Do nada o cara abriu a porta ali Do carro Entendeu? Então esses perigos aí É que pode ser evitado Entendeu? Com cautela Né? Você Tá sempre à frente Com a visão à frente No trânsito Então é sempre bom Você ter essa cautela aí Então rapaziada Se você gostou desse vídeo aí Né? É Mostrando aí Como você deve andar no corredor Com atenção e tudo Eu tô andando de bike Mas Serve pra moto também, né? E se você gostou desse vídeo Se inscreva no canal Compartilha Não se esqueça E deixa o seu like Show de bola Tamo junto Até o próximo vídeo